Você lembra de José? Deus deu um sonho revelação a José, que ele ia governar. José não saiu do sonho para a realização. Entre o sonho de José e ele começar a governar, 13 anos. Sabe por quê? Porque se Deus pegasse José do sonho para a realização, ia ser uma balbúrdia, porque ele não tinha estrutura. Aí Deus bota José aonde? Na casa de Potifar, a casa de um cara rico, para ele poder aprender a administrar riqueza. Depois Deus coloca ele na cadeia, para ele poder aprender a administrar caos, escassez. Ele foi tomar conta da cadeia. Deus estava trabalhando. Eu preciso de alguém que saiba trabalhar com abastância, com abundância, mas eu preciso de alguém que saiba trabalhar com escassez. Deus estava trabalhando, estava agindo. Você pode juntar tudo isso que eu estou falando. Deus estava trabalhando, estava agindo e esperando a hora certa. Com 30 anos de idade, com 30 anos, no limite da maturidade, Deus saca José da cadeia e coloca para governar o Egito. Lembra de Abraão, que estava chorando, porque o tempo estava passando, a mulher era estéreo e Deus tinha prometido um filho? Você chega em Gênesis 18, 14 e diz assim, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? No tempo determinado, Sara terá um filho nesse tempo de vida. No tempo de Deus, as coisas não vão acontecer para você na hora que você quer. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. Na hora de Deus. Enquanto o tempo de Deus não chega, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Pastor, eu não estou vendo a coisa da fé para o meu lado. Eu não estou vendo saída. Querido, abra a tua boca, exalte a Deus, glorifique a Deus. O teu Deus está agindo na tua causa. É porque ainda não chegou a hora, ainda não chegou o tempo, ainda não chegou o momento certo. Deus sabe quem é você. Deus conhece a sua estrutura. Deus sabe a hora de te dar a bênção. Mas Deus está agindo. Deus te abençoe a tua boca, exalte a 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 boca, ex